O posto de atendimento do trabalhador de Potirendaba está com 40 vagas em aberto para um frigorífico da cidade de Guapeaçu. Os moradores precisam comparecer aqui no posto de atendimento de hoje até quarta-feira, das 7h30 da manhã até as 5h da tarde. É preciso trazer um documento oficial com foto, a carteira de trabalho e também um currículo. A seleção acontecerá no dia 4 de agosto, das 9h da manhã até as 4h da tarde. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3827 9268, de Potirendaba, Luiz Aranha, Gazeta do Interior.